Agora a gente segue por aqui para falar a respeito de mulheres vítimas de violência doméstica que tem direito a um advogado de graça para conseguir o divórcio do homem agressor. Para ter esse acompanhamento jurídico, não é feita uma avaliação socioeconômica. O serviço está disponível para todas. É um serviço muito importante que a gente traz agora aqui os passos sobre como acessar para quem precisa desse tipo de apoio. A aposentada foi casada por 25 anos, período marcado por muita violência. Ele chegava, me batia muito, eu não sabia porque estava apanhando, me dava facada no rosto, me dava murros na boca, me arrebentou a boca, tive que fazer cirurgia plástica, me dava marquelada nas costas, sabe? É muito terrível a gente apanhar e não saber porque está apanhando. São 24 boletins de ocorrência e medidas protetivas contra o ex-marido. Há quatro anos, o casal não vive mais junto. E agora, a mulher de 57 anos quer dar entrada no pedido de divórcio. Ele diz que enquanto eu tiver o nome dele no meu nome, eu tenho que dar satisfação da minha vida para ele. Cansei dessa história, nem que eu vá no fim do mundo, né? É difícil conseguir um advogado, é difícil. Como que eu vou pagar um advogado se eu pago aluguel? Eu ganho um salário mínimo, mas também não é impossível, né? E eu quero me separar dele definitivamente para ver se eu consigo ser feliz, sabe? E ter sossego na minha vida. As mulheres vítimas de violência doméstica têm direito ao atendimento gratuito na Defensoria Pública. Nesses casos, diante da situação de vulnerabilidade, não é realizada a avaliação socioeconômica. Hoje, a Defensoria está dividida em 15 núcleos regionais e presente em 30 comarcas do Paraná, que abrangem 74 municípios. Nas cidades onde não há uma unidade, o Defensor Público dá a orientação. A mulher, ela precisa se dirigir ao fórum e solicitar a nomeação de um Defensor Dativo. O Defensor Dativo, ele é um advogado que é pago pelo Estado. A mulher não precisa pagar nada para esse advogado. E ele faz as funções de um Defensor Público, onde não existem os serviços de acesso à justiça da Defensoria Pública. Segundo o Defensor Público, no processo é feita a partilha de bens. E para entrar com o pedido de divórcio, basta a vontade de uma das partes. Sendo uma ação potestativa, ou seja, dependendo só da vontade de uma das partes, é possível ingressar em juízo e solicitar o divórcio. E aí a outra parte será intimada e citada, e mesmo que ela se recuse, o divórcio vai ser concretizado. A aposentada não vê a hora de colocar um ponto final nessa história e recomeçar. Fazer quatro anos que eu me separei dele, mesmo assim ele não me dá sossego. Ele vem, quebra meus vidros, me ameaça, sabe? Diz que se alguém chegar perto de mim, ele me mata. Eu passei 25 anos sofrendo, sofrendo muito, e mesmo assim, agora que eu já estou com quase 60 anos, mesmo assim eu não tenho direito a ser feliz. De janeiro a julho deste ano, segundo dados do Tribunal de Justiça, o Paraná registrou 31.170 casos de violência doméstica e medidas protetivas de urgência, e 151 feminicídios. Ele me deu uma facada no peito, eu fiquei muito mal no hospital, mas com a graça de Deus eu consegui me recuperar e estou aqui para dar esse depoimento para vocês. Nunca deixem o primeiro tapa, porque depois você não consegue controlar e não consegue mais sair dessa situação. Mais de 30 mil em menos em sete meses, é um período muito pequeno, gente. E eu aproveito para lembrar que o Portal Riquemais está com um projeto especial lá no nosso site, lá no nosso portal, tratando exatamente sobre esse assunto, trazendo ali o passo a passo, ajudando as mulheres a sair de situações como essa.